A campanha Educação Legal é Viver Sem Drogas continua com as suas ações. Na manhã de hoje, palestras na Escola Instituto Saber. Para falar da importância dessa palestra para os alunos, nós conversamos com a diretora da escola, a professora Keila Vendrami. Eu acredito que o principal objetivo é a conscientização, é alertar ainda mais a sociedade, os nossos alunos, essa juventude, né, que tem mais esse contato, que está se descobrindo, ao perigo que as drogas podem trazer, tanto para a vida de cada um, como para as famílias, que a gente vê que muitos dos problemas são ocasionados por conta de algum tipo de droga, né. O aluno passa muito tempo na escola, menos tempo possivelmente com a família, mas esse binômio escola-família é interessante, importante, fundamental, para conversar com as crianças, com os adolescentes, sobre a questão dos entorpecentes, né. Ah, sim, com certeza. Beleza. Aqui no colégio nós trabalhamos desde o início sempre essa parceria, o colégio juntamente com a família. Como o senhor disse, eles passam a maior parte do tempo aqui conosco, então é a nossa obrigação, é a nossa função orientá-los, ajudá-los. Nós temos a psicóloga na escola, que desenvolve muito bem esse trabalho conosco também. No nosso caso, graças a Deus, nós não temos problema, mas essa questão da conscientização, deles saberem, principalmente os efeitos, as causas que a droga pode trazer para a vida deles, isso está sendo bastante trabalhado desde o início, e agora com esse projeto do Ministério Público, vem só reforçar o que eu acho extremamente importante para que a gente possa criar uma juventude solidificada, realmente, naquilo que leve-os para um caminho positivo. A campanha envolve vários órgãos de parceria. O Conselho Municipal de Segurança é um deles. Conversamos com o seu presidente, Aparício Cardoso. Essa campanha vem sendo preparada há uns 60 dias, Ministério Público, Conselho, Conselho de Segurança, as escolas, e desencadeou-se essa semana, de forma muito forte. Essa é a semana das palestras. Então, nós estamos indo às escolas, fomos em Águas Claras, hoje tem palestra lá em Paranorte, e para os senhores terem uma ideia do envolvimento das pessoas, das autoridades, da sociedade nesse projeto, é que lá em Paranorte hoje, por exemplo, tem um juiz, o doutor Sócrates está lá palestrando. Nós temos dois juízes palestrando, dois promotores, nós temos dois pastores, nós temos dois professores da ARGES, vários policiais militares, vários policiais civis, o delegado de polícia, as drogas que estão sob a guarda da Polícia Civil, que hoje, inclusive, serão incineradas, hoje à tarde, elas saem das ruas, foram tiradas das ruas, e só podem agora, depois que estão sob a guarda do Estado, ir para a incineração. Mas a Polícia Civil nos autorizou, e é claro que sob a guarda dos policiais civis, que estão nos acompanhando conosco, o Denis, cuidando dessas drogas, para que o jovem possa conhecer. Então, é importante conhecer, saber, para não se envolver. Então, o projeto chama-se Drogas Legal é Não Usar. E aí, nós temos uma premiação, que vocês já divulgaram aqui, que vai chegar em torno de 10 mil reais para os alunos. Vai chegar também mais de 10 mil reais para as escolas, porque cada escola que um aluno for ganhador de uma das etapas, que são desenho, desenho, quadrinho, redação e documentário, o ganhador, a escola que tiver um ganhador de cada etapa dessa, recebe uma Smart TV 58 polegadas. Então, é importantíssima essa etapa. E aí, nós temos um lugar aí. Obrigado.